O vereador é aquele que dialoga com o cidadão para a resolução dos problemas do cotidiano. A coleta de lixo, a pavimentação das vias, a creche, a escola municipal. É fundamental ter identidade, pesquisar o histórico do candidato, os compromissos dele e principalmente quais são os seus financiadores para assim identificar qual a posição do candidato na relação e no trato com a coisa pública.